Muito bem, parabéns pra você, Laís. Boa sorte. 15 pra meio dia tem o JPB 1, viu? Pra você que assistiu ao Bom Dia desde o comecinho, tomou o café da manhã com a gente, aí foi pro trabalho. Chegou no trabalho, tava lá, teve ligado, seguiu acompanhando o Bom Dia. Essa é a rotina de muita gente, né? Muito obrigado, pessoal. Amanhã, às 6 horas, chego logo cedo aí na sua casa pra comer aquele cuscuz com ovo junto com você, aquele café com leite, onde tá aquela vitamina de banana pra dar sustância. E amanhã, mais uma edição do Bom Dia, Paraíba, às 6 horas. Muito obrigado, valeu e até amanhã, se Deus quiser. Fique com imagens da Torre da TV Cabo Branco passeando aqui na nossa capital. 8h28, Bom Dia, Paraíba. Na sequência tem Bom Dia, Brasil. E amanhã, mais uma edição do Bom Dia, paraíba. Bom Dia, Paraíba. Oferecimento São Brás, 70 anos, mais de um milhão em prêmios. E Vitrion, única empresa na Paraíba certificada pelo Inmetro e selo ISO de qualidade. Então, eu as coisas do governo. Estamos de doce a segunda mão. Obrigado.